Música O cidadão que busca atendimento e informações no Tribunal Superior do Trabalho pode encontrar um meio mais simples para ter a solicitação atendida. É a Carta de Serviços, um documento disponível no site do TST que orienta os usuários sobre cada serviço oferecido pelo Tribunal. O Tribunal Superior do Trabalho está presente no dia a dia de muitos cidadãos, seja no julgamento de processos envolvendo patrões e empregados, seja em serviços mais simples, como a emissão de documentos. Mas na hora de buscar algum serviço oferecido pelo Tribunal, algumas pessoas ainda não sabem a quem recorrer. Você é advogado e precisa de informações sobre o protocolo do TST, o andamento de processos ou o trâmite de documentos e certidões? Ou você, cidadão, quer saber como o Tribunal funciona, fazer uma visita ou até pedir prioridade no julgamento de algum processo? Pela Carta de Serviços disponível no site do TST, você descobre como e onde seu pedido pode ser atendido. O caminho é simples. Na página principal, há um menu rápido. Basta clicar no link Carta de Serviços. Lá, as informações estão divididas em três grupos. Em Serviços Processuais, é possível se informar sobre o processo judicial eletrônico, protocolo, certidões e autenticação, além de guias e sessões de julgamento. Já no link Comunicação e Informação, você vai saber como ter acesso a notícias, estatísticas, pesquisas e jurisprudência e também como procurar a ouvidoria para alguma sugestão ou reclamação. E em Serviços de Apoio ao Cidadão, estão informações gerais, como os programas de visitação e de estágio, concursos públicos e até as regras de acesso ao tribunal. A pessoa, quando ela precisa de alguma coisa, ela pode consultar a Carta de Serviços e saber o que ela precisa, quais são os requisitos, onde ela vai procurar, o que ela pode fazer. Às vezes, nem precisa vir ao tribunal, um telefonema ou uma indicação no site pode dar essas orientações. Toda a parte de atendimento que as pessoas podem procurar no tribunal está descrito na Carta de Serviços. A Carta de Serviços é mantida pela ouvidoria do TST. O objetivo é ajudar o cidadão a encontrar rapidamente o que precisa.